Programa Apoio Tático A Confederação Brasileira de Tiro Tático firmou parceria com a Companhia Brasileira de Cartuchos, a CBC, para conseguir descontos para os melhores atletas que competiram no ano de 2023 através da CBTT. As regras que foram utilizadas para beneficiar os atletas estão no site da CBTT. Por isso, recomendo que você entre já no site e verifique se você é um dos atletas contemplados. Os descontos variam de 10% a 40%. Você achou que a Confederação Brasileira de Tiro Tático ia te deixar sem desconto na aquisição de munições? Competir não é só obrigação, é premiação. E para tirar o seu voucher é bem simples, siga esses passos. Logado no seu perfil da CBTT, você vai clicar na aba Declarações. É isso aí, é essa aba laranjinha que você está vendo aí. Você vai encontrar o histórico das declarações que você solicitou anteriormente. Mas a do Apoio Tático não precisa pedir não, já está lá. Agora você rola para a esquerda, procura esse botão vermelho do PDF, clicando nele, abra a declaração e você vai encontrar o seu voucher para ter o seu desconto na CBC. E o que eu vou dizer não é clichê, é a CBTT pensando em você. E o Apoio Tático não precisa pedir não, já está lá. E o Apoio Tático não precisa pedir não, já está lá. E o Apoio Tático não precisa pedir não, já está lá. E o Apoio Tático não precisa pedir não, já está lá. E o Apoio Tático não precisa pedir não, já está lá. E o Apoio Tático não precisa pedir não, já está lá. E o Apoio Tático não precisa pedir não, já está lá. E o Apoio Tático não precisa pedir não, já está lá.